Nós conseguimos agora então fazer uma programação para o dia 13, aonde que às 15h30 nós vamos oferecer um concerto didático para as crianças de 8 a 12 anos das escolas públicas, municipais e estaduais. Esse concerto vai ser por volta de uma hora, aonde que nos primeiros 20 minutos é feito uma apresentação didática da orquestra, o que é uma orquestra, seus instrumentos e sobre a função do maestro, nosso maestro Tiago. Depois, por volta de 40 minutos, vai ser feito um repertório que abrange desde os eruditos a compositores contemporâneos. E a noite, o que reserva a noite para a comunidade de Cachoeiro do Sul? A noite, aberta a toda a comunidade, é um concerto clássico, por volta também de uma hora, com início às 19h, 19h15, sempre tem o atraso, aonde que vão participar também os 20 músicos, por volta de 20 músicos. A programação abrange obras de Vivaldi, Mozart, Schubert, Bela Bartók e Luiz Gonzaga. Então, aberto a todo o público, vai ser um grande show. Esperamos que a gente lote o nosso Salão de Artes, que tem capacidade para 600 pessoas. Todos esses eventos são gratuitos, então é uma oportunidade única para a gente ter um grande show, um grande evento. Contamos com o apoio de toda a comunidade e com a presença de todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.